Próxima sexta. Por que não vamos pra sua casa pra fazer o dever? A gente não tá fazendo nada de errado, deixa isso comigo. Que tal uma selfie de lembrança? Acho que essa foto vai me ajudar a afastar aquela garota específica do meu filho de uma vez por todas. Adrian, eu sou o One Jump. Você e eu fomos feitos um para o outro. Não adianta correr. Aonde forem, vou achar você. Você está presa, Ladybug. O Adrian vai ser meu para sempre. Não! Assista a este episódio duas vezes seguidas.